Quem fez o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2014, pode conferir ainda hoje as notas das provas. Com a nota do Enem, o estudante pode se inscrever a partir da próxima segunda-feira no Sisu e tentar uma vaga em uma universidade pública. Em 10 anos, o programa Universidade para Todos, o ProUni, ofereceu cerca de 1 milhão e 400 bolsas de estudo, a maior parte delas integrais. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Apresentadas medidas para facilitar a chegada da colheita das safras 2014 e 2015 aos portos do país. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Integração de serviços públicos de saúde, segurança, justiça e assistência social e maior participação da mulher na política. Essas são algumas das prioridades da ministra Eleonora Menicuti, que permanece à frente da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Na recondução ao cargo, Eleonora Menicuti destacou os avanços que o Brasil apresentou nos últimos anos no enfrentamento à violência e nas políticas de trabalho e autonomia econômica para a mulher. A ministra afirmou que neste mês deve ser entregue a primeira casa da mulher brasileira em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Segundo ela, outros 12 centros como esse, que vão integrar serviços públicos de segurança, justiça, saúde e assistência social, vão ser inaugurados ainda neste ano. Durante a cerimônia, a ministra Eleonora Menicuti afirmou que vai trabalhar para aprimorar a atenção à saúde da mulher e para integrar o Ligue 180, uma central que recebe denúncias de violência contra a mulher aos serviços de emergência que já existem. A ministra destacou ainda que um dos grandes desafios de sua gestão é aumentar a participação política das mulheres na sociedade. É por causa das mulheres? Não. As mulheres se lançam, mas tem toda uma cultura patriarcal que percorre a cadeia de produção das mulheres para o Legislativo e para o Executivo, que são os partidos, primeiro a entrada delas nos partidos políticos, segundo a distribuição equitativa de recursos e de tempo na televisão, e terceiro é a não existência da lista paritária. Então isso, se não entrar na reforma política, a reforma política é ficar capenga. Eleonora Menicuti disse também que uma das grandes ações que pretende pôr em prática na sua área é o combate à homofobia e destacou que vai defender a aprovação de uma lei que criminaliza a homofobia no país. É uma lei, a similaridade à lei Maria da Penha, que regulamenta e tipifica o crime de ódio, de intolerância, como um crime que dá cadeia. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto, recebeu hoje os jornalistas para um café da manhã. Foi o momento para falar das ações de governo. O ministro Miguel Rosseto afirmou aos jornalistas que o governo vai manter todos os programas sociais, como o Minha Casa Minha Vida e o Bolsa Família. Ele disse também que o governo quer a participação popular para debates importantes, como o do projeto do PPA, o Plano Plurianual, onde é definido um conjunto de políticas públicas do governo para um período de quatro anos. Esse projeto deve ser enviado ao Congresso Nacional em agosto. E na próxima segunda-feira, dia 19, os ministros da Secretaria-Geral da Previdência Social, Planejamento e Trabalho e Emprego vão se reunir com dirigentes das seis centrais sindicais. No encontro, o governo vai esclarecer as medidas sobre Previdência Social, Seguro Desemprego e Seguro Defeso, anunciadas no final do ano passado. 170 milhões de reais. Esse é o valor investido pela empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, a Infraero, em equipamentos de segurança no ano passado. 80 carros de combate a incêndio, além de equipamentos de inspeção de carga e também para detecção de explosivos ou drogas, foram comprados. Todos os 60 aeroportos do país administrados pela Infraero receberam equipamentos de segurança. Um grande investimento no setor começou em 2012, em preparação para a Copa do Mundo de Futebol, realizada no Brasil no ano passado. De acordo com a Infraero, os recursos trazem melhorias ao dia a dia dos passageiros, como na redução das filas, já que a revista manual, mais lenta, é menos necessária. Os equipamentos de raio-x também facilitam o trabalho do agente do aeroporto na hora de identificar o tipo de material, orgânico ou metálico, por exemplo. Mais informações no site da Infraero. O endereço é esse, que aparece aí na sua tela. Número de acidentes aéreos no Brasil cai em 2014. A redução foi de 14,5%. Esse é o segundo ano consecutivo de queda no índice. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, no ano passado, foram 136 acidentes, sendo 27 com mortes. O país se manteve abaixo da média com acidentes fatais em comparação com o restante do mundo. Foram 0,19 por milhão de decolagens, enquanto a média mundial é de 0,39. A redução de acidentes aéreos foi registrada, apesar do aumento de voos. O resultado da balança comercial do agronegócio brasileiro entre janeiro e dezembro de 2014 foi positivo. Um saldo de mais de 80 bilhões de dólares. Só no mês de dezembro, o Brasil exportou mais de 6 bilhões e 700 mil dólares. Um aumento de quase 6% em relação ao mesmo mês de 2013. De acordo com a Secretaria de Relações Internacionais, no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, os produtos de origem vegetal foram os que mais contribuíram para o crescimento, representando mais de 71% das exportações. Anunciadas novas medidas para ajudar no escoamento da safra de grãos 2014 e 2015. Este ano é esperado um novo recorde na produção, com mais de 200 milhões de toneladas. Juntas, as regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste são responsáveis por mais da metade da produção agrícola do país, 55%. Mas as remessas estão concentradas nos portos de Santos, na região Sudeste, e Paranaguá, na região Sul. Eles escoaram metade das exportações na safra 2013-2014. O governo quer melhorar as vias de acesso a esses portos e incentivar o escoamento, também por portos do Norte, como Belém, no Pará, e do Nordeste, como Itaqui, no Maranhão. Nós precisamos também chegar na China, com um custo mais baixo, pelo canal do Panamá, que está sendo duplicado e que a nossa produção, saindo por Belém e por Itaqui, vai ter os dias diminuídos nas viagens de navio. E para Roterdã, para a área Europa, nós temos cinco dias a menos, diferente a menos do que Paranaguá, se lá fosse escoado. São várias ações que serão implantadas para facilitar o transporte da safra até os portos e o embarque. A duplicação da BR-060 entre Goiânia e Jataí, em Goiás, foi concluída em outubro e estão em andamento obras de duplicação de 213 quilômetros nas rodovias BR-050, 060 e 163. Até março de 2015, os 223 quilômetros da ferrovia entre Campinas e Santos vão estar duplicados. E o aproveitamento do complexo intermodal de Rondonópolis, no Mato Grosso, vai permitir transportar 10% mais que em 2014. No Porto de Santos, vai ser criado o quarto estacionamento para triagem de caminhões que se dirigem ao porto, com capacidade para 200 veículos. O controle do agendamento também vai melhorar com postos de fiscalização fixos e um móvel. E um novo sistema de agendamento também vai ser testado, para saber quantos caminhões se dirigem ao porto. Esse sistema entrar em operação, então logo se inicia a safra. A safra 2015, que está prevista agora para fevereiro. Na BR-163, as obras estão em andamento e a rodovia vai estar totalmente pavimentada até 2016. As outras rodovias do chamado Arco Norte, BR-364, 174 e 158, vão receber ações de manutenção. Ainda no Arco Norte, vão ser financiadas 426 embarcações para a operação em hidrovias. A dragagem do Rio Madeira foi concluída em novembro de 2014. A hidrovia Tietê, no estado de São Paulo, vai receber investimentos no valor de R$ 2,1 bilhões, em parceria com o governo do estado para o segundo semestre deste ano. Investimentos de R$ 1 bilhão em infraestrutura e acessos em portos devem aumentar a capacidade de escoamento de 23 milhões de toneladas de vegetais por ano. Além das ações previstas para este ano, o governo planeja investimentos de médio e longo prazo para melhorar as condições de transporte da produção agrícola brasileira. 2015 vai ser o ano em que se espera resolver os problemas que mais afetam o escoamento da safra. Nós temos alguns investimentos que podem ser feitos neste ano. Eu acho que há ações a curtíssimo prazo e depois médio e longo prazo. Mas eu considero que o ano de 2015, tendo em vista a orientação da presidente Dilma, será importante que nós possamos superar alguns gargalos. O Brasil deve colher entre 44 milhões e 46 milhões de sacas de 60 quilos de café neste ano. A estimativa da safra foi divulgada hoje pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. O plantio de café deve ocupar quase 2 milhões de hectares em todo o país, o equivalente à área do estado de Sergipe. Minas Gerais é o maior estado produtor e o que tem a maior área plantada no país. O programa Água Doce, criado para garantir o acesso à água de qualidade para o consumo humano, vai investir este ano 250 milhões de reais para implantar ou recuperar sistemas de dessalinização. Quem tem mais informações sobre o assunto é o repórter Paulo La Sálvia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aline, a todos que nos assistem na NBR. Esses recursos vão ser suficientes para recuperar e implantar 1.200 sistemas de filtragem de água no semiárido brasileiro em 2015, neste ano e no ano que vem. Quem vai conversar um pouco com a gente sobre o programa Água Doce é Renato Saraiva Ferreira, do Ministério do Meio Ambiente. Boa noite, diretor. Professor, essa filtragem da água no semiárido brasileiro não é a água marinha, é a água salobra, que fica no subsolo? Exatamente. O subsolo do semiárido apresenta, na maioria dos seus postos, em torno de 70% dos postos, apresenta águas salobras e salinas. E vieram implantando dessalinizadores para a filtragem dessa água já desde a década de 90. Mas sem um cuidado adequado com a gestão e também os cuidados ambientais, porque, vamos dizer assim, de mil litros que passam no dessalinizador, 500 litros é filtrado. Só que sai dessa outra parte, carreia para a segunda parte e acaba ficando um efluente mais salino. E isso é lançado no meio ambiente sem os cuidados devidos. Em 2011, o programa acabou sendo incorporado pelo Brasil Sem Miséria, pelo Plano Brasil Sem Miséria. A ideia é fazer com que essas comunidades que vivem no interior do semiárido brasileiro, ao mesmo tempo tenham água para consumo humano e, ao mesmo tempo, permitam que não ocorra esse dano ambiental. Essa é a ideia? Sim. Hoje o Água Doce reúne um conjunto de 190 instituições semiárido, coordenado pela Secretaria Estadual de Recursos Hídricos, de nove estados do Nordeste, sob a coordenação do Ministério do Meio Ambiente. E ele visa exatamente integrar as políticas sociais do governo federal de acesso à água, assim como o programa de cisternas, adutoras e canais. Já que a água é pouca na região e a água superficial, com as últimas secas, também tem diminuído muito, as águas subterrâneas acabam sendo uma das poucas alternativas que a população dispõe. Então nós precisamos, e o programa tem o objetivo do aproveitamento sustentável, do ponto de vista ambiental e social, das águas subterrâneas do semiárido. E a população do semiárido também participa do processo? É fundamental a participação da população. Então em cada estado nós construímos um núcleo estadual do programa, que participam várias instituições públicas, federais, estaduais e da sociedade civil. E em cada município, junto à prefeitura e junto a cada comunidade, se forma um núcleo local de gestão, para que a comunidade participe do processo de gestão do sistema de digitalização. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Aline. Obrigada, Paulo Lassalva, pelas informações e pela entrevista ao vivo. A Agência Nacional de Águas, ANA, abre inscrições para quase 3 mil vagas em cursos gratuitos à distância, sobre recursos hídricos. O repórter Ricardo Carandina traz ao vivo mais informações. Boa noite, Ricardo. Olá, muito boa noite a você e a todos, Aline. O objetivo desses cursos é estimular a conservação e o uso sustentável da água e a participação dos cidadãos na implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos. Eu, Mário de Castro, da Agência Nacional de Águas, ANA, é quem está com a gente ao vivo no NBR Notícias para falar sobre esse assunto. Esses cursos, qual é o assunto que é tratado nesses programas? Boa noite. Boa noite. Os temas dos cursos estão relacionados sempre aos recursos hídricos e no que diz respeito ao monitoramento, à qualidade da água, à gestão e ao planejamento do uso dessas águas. Quem é que pode participar desses cursos? Esses cursos são todos à distância, eles são auto-instrucionais, isso é entre o estudante e o computador e toda pessoa da sociedade pode participar. Enfim, independentemente de formação, de atuação? Independentemente de formação e de atuação. O que a gente percebe na análise das pessoas que participam do curso é que muitos estudantes participam, técnicos de prefeituras, professores universitários e professores de nível médio. Então, é uma gama de diversidade de pessoas que estão interessadas no assunto e que participam dos cursos. E existe algum critério de seleção dos inscritos? Não existe um critério de seleção. A gente disponibiliza um número específico de vagas para cada tipo de curso e ao preencher esse número de vagas a gente encerra as inscrições, mas não há um processo seletivo. E de que forma esses conhecimentos que os inscritos adquirem no curso podem ser aplicados? Bom, esse conhecimento pode ser aplicado no seu dia a dia, em termos de conservar as águas durante as coisas que você faz diariamente, como também em relação a, se você é um técnico de prefeitura, você poder disseminar dentro da prefeitura como conservar melhor os recursos, de como melhor utilizar os recursos hídricos. Você, enquanto professor, você pode disseminar junto aos seus alunos. Você, enquanto professor universitário, você pode estar divulgando aos seus estudantes a existência desses cursos, por exemplo. Por que é importante esse tipo de iniciativa, de oferecer esse tipo de cursos? Bom, é importante porque a informação precisa ser disseminada em relação à questão dos recursos hídricos. A água é um bem universal, mas que é escasso. A gente tem muitas quantidades, mas está disponível de forma diferente em cada local. Então, a gente precisa de ter esse cuidado. Não quer dizer que, em função de a gente ter muita água, a gente pode estar utilizando de forma irracional. Então, esses cursos vêm exatamente para trabalhar essa consciência, trazer essa informação, para que a gente incorpore no nosso dia a dia um uso mais racional da água. Então, muito obrigado pela entrevista. Eu, Mário de Castro, da Agência Nacional de Águas, e as pessoas que estejam interessadas em participar dos cursos, podem fazer inscrição até domingo, dia 18, próximo, pela internet. Anote aí o endereço, é eadana.hospedagendesites.ws, como eu disse, até dia 18, que é o próximo domingo. Aline. Ricardo Carandina, muito obrigada pelas informações ao vivo. Quem fez o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2014, pode conferir ainda hoje as notas das provas. O resultado funciona como um passaporte para o ensino superior e até para programas de intercâmbio. Nesta edição, mais de 6 milhões de pessoas fizeram as provas. Ana Luíza passou o dia ansiosa. A estudante de 17 anos quer cursar Direito ou Arquitetura na Universidade de Brasília e ficou à espera do resultado do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Estou muito ansiosa, estou aguardando há muitas semanas por esse resultado. E eu acho que eu consegui atingir sim, eu estudei bastante, eu me preparei para isso. Assim como Ana Luíza, quase 6 milhões e 200 mil pessoas fizeram o Enem de 2014. Desse total, quase um milhão e meio de candidatos concluíram o ensino médio. Os outros inscritos acabaram de entrar no primeiro ano ou ainda não concluíram os estudos na escola. Considerando apenas os candidatos que terminaram o ensino médio em 2014, 30 mil inscritos vieram de escolas federais, quase 1 milhão e 100 mil de escolas públicas estaduais, 14 mil de escolas públicas municipais e quase 350 mil de escolas privadas. O melhor desempenho médio ficou com os alunos de escolas federais, com 588,8 pontos. Em seguida, estão os estudantes das escolas particulares, com 556,7 pontos. Em terceiro lugar, vem os estudantes de escolas municipais e, em seguida, os alunos de colégios públicos estaduais. A nota do Enem é utilizada como critério de seleção para vários programas educacionais, como é o caso do Ciências Sem Fronteiras, que oferece cursos de intercâmbio no exterior, e do Prouni, que disponibiliza bolsas integrais e parciais de estudos em instituições privadas de ensino superior. Além disso, é por meio do Enem que o estudante participa do Sisu, o Sistema de Seleção Unificada, que distribui os candidatos conforme as vagas oferecidas nas universidades federais, universidades estaduais e outras instituições públicas de ensino superior. São 205 mil vagas nessa primeira etapa, que é o Sisu, universidades públicas, universidades federais, estaduais e municipais. Já na outra semana, nós teremos uma semana também para o Prouni, que aí são universidades privadas com financiamento integral por parte do governo federal. E mais à frente, teremos o FIES, que são universidades privadas com financiamento reembolsável no futuro. Lembrando que para concorrer a uma das vagas do Sistema de Seleção Unificada, o Sisu, o estudante deve se inscrever até o dia 22 de janeiro pela internet. Dar a oportunidade de fazer uma faculdade a quem não conseguiu passar em uma universidade pública e não tem dinheiro para pagar uma particular. Esse é o objetivo do programa Universidade para Todos, o Prouni, que em 10 anos ofereceu cerca de 1 milhão e 400 mil bolsas de estudo. O programa Universidade para Todos, Prouni, que oferece bolsas parciais e integrais para estudantes de escolas públicas ou bolsistas de escolas particulares com renda familiar de até 3 salários mínimos, completa 10 anos nesta terça-feira. Jusceline Gomes, formada em jornalismo, fez parte da primeira turma do Prouni em 2005. Ela foi a primeira pessoa da família a ter um curso superior. Na época, você fazia o Enem e aí, se você tivesse uma nota boa, você recebia uma carta na sua casa falando para você entrar no site e escrever cinco faculdades e cinco opções de curso. E aí, como a minha nota tinha sido bem boa naquela época, eu me inscrevi e foi a minha primeira opção. Foi jornalismo, numa das melhores universidades privadas aqui do DF. 25% das bolsas foram parciais para estudantes com renda familiar mensal de até 3 salários mínimos. A maioria das bolsas, 75%, foram integrais para alunos com renda familiar mensal de até 1 salário mínimo e meio. O Prouni se tornou uma via de acesso importante a esse grupo historicamente excluído da educação superior porque esses alunos não teriam condições de ingressar no ensino superior público gratuito porque ele é altamente competitivo, como nós sabemos. E o ensino superior privado, pago, tem mensalidades altas demais para eles. Então, se abriu uma oportunidade muito grande e se tornou um grande programa de inclusão social. Com mais de um milhão hoje de bolsas concedidas e já com mais de 400 mil estudantes formados nesses 10 anos. Ter entrado na faculdade naquele momento, aos 16 anos, pelo Prouni, mudou totalmente a minha vida, sabe? Em todos os sentidos, no aspecto intelectual, profissional, pessoal, minha família, sabe? Meu irmão também entrou pelo Prouni. Agora tem uma prima minha estudando pelo Sisu, no Mato Grosso. Então, modificou toda a rotina da minha família e isso fez toda a diferença na nossa vida. Para as instituições de ensino que decidirem aderir ao Prouni, a vantagem é a isenção de impostos. Mais informações sobre o programa na internet, no endereço que aparece aí na sua tela. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho